VIVA AO EXTREMO Bom, é isso aí galera, ao meu lado está o Pablo Cavallari, como eu falei pra vocês, atleta amador, um passo pra se tornar profissional e a gente tá novamente em Sorocaba batendo papo com esse atleta. Pablo, muito obrigado aí, o tempo do cara é corrido demais. Explica pra gente aí, como você começou a andar de skate e quando? Cara, tudo, vou falar um pouco aí né, tudo começou como uma brincadeira né, o skate ali por 99 anos 2000, o skate virou uma modinha assim de se dizer né, da molecada ali, daquela classe adolescente. E aí cara, eu comecei a andar de skate, a galera da minha rua começou a andar de skate, eu não tinha skate né, infelizmente, não tive uma condição boa. E aí a galera começou, um vizinho o skate, outro skate, o Pablo quando foi ver tinha meia dúzia andando de skate na rua, e aí eu fui, sempre era chatinho né, ficava incomodando, falando, deixa eu andar, deixa eu andar, deixa eu andar, deixa eu andar. Daí, daí é onde despertou a vontade mesmo de aprender a andar de skate e depois de muito tempo aí as coisas foram só melhorando. Começaram a fluir, eu conheço também o Pablo há 20 anos praticamente né Pablo, 15, 20 anos, desde que ele era pirralho aí, e como é que é o lance da família aí em si né Pablo? Porque eu sei que seu irmão anda de skate até hoje também junto contigo né. É cara, a gente começou andando de skate juntos assim né, como eu já tinha falado, aquela modinha do skate como se começou né. Aí tipo, a idade é um pouco diferente, ele é 4 anos mais velho que eu mano, mesmo assim a gente tinha cabeça parecida. É bom que ele sempre puxava a orelha ali né. Exatamente, e aí nessa a gente começou a andar de skate meio que junto, só que meu irmão morava, mora né, até hoje ele foi criado pela minha avó. E aí tipo, ele tinha uma condição melhor né, que minha avó podia dar as paradas pra ele. Aí ele teve um skate primeiro que eu, mas a gente começou a andar juntos. Mas os dois gente, anda demais, o Pablo seguiu a carreira de amador, agora tá um passo pra estar na profissional. E assim Pablo, em relação ao skate em campeonatos, qual foi o campeonato mais importante assim, que você ali deu up na sua carreira? Meu, agora vou viver do skate mesmo, ou alguns né, não sei, você participou de tantos. Eu já participei de bastante campeonatos, já fui pra bastante campeonatos assim, participar. O estado de São Paulo eu conheço de cabo a rabo, vamos dizer assim né. E já fui pro Paraná, Florianópolis, Rio de Janeiro. Você teve até uma viagem internacional né. Isso. Passa uns takes aí galera, da viagem dele aí. Música Foi no ano de 2012 né, tipo o ano de 2011, eu participei de um evento famoso que tem no, que tava tendo no nosso estado, São Paulo. Mas que reunia skatistas do Brasil todo, que é o Jump Festival. Ah, o Jump Festival, bacana. Um evento onde agrega todas as modalidades de esporte radicais. Show mesmo. E tipo, é um, acho que cinco dias de evento assim, animal. E esse evento... Ficou apreensivo ali? E esse evento tinha, fiquei bastante apreensivo. E esse evento tinha como skate uma, uma modalidade de esporte diferente que tava se destacando né. Porque o skate, cada ano que se passa, ele vem crescendo mais. Legal. E aí, meu primeiro ano que eu corri o evento, em 2011, daí tive a felicidade, sei lá, é, um brilho de Deus ali na hora. É uma samba de novo aí, gente. Consegui ganhar, tipo, inesperadamente. Filho de Deus, o cara tem o skate no pé, gente. Daqui a pouco vocês vão assistir um vídeo completo dele aí, que meu, meu rolê dele. Não é à toa que tem um patrocínio muito bacana, tá com o pé pra se tornar profissional. E meu, que é isso. E aí eu ganhei esse evento, e foi muito style né, tipo, foi inesperado. Eu, um skatista do interior do estado ali, né. Uma cidade que, bem pouco conhecida. Interior, né. Exato. Aí, eles, pá, foram chamando, desce, oitava, nananana. Pá, os três primeiros, eu tava ali entre os três primeiros, chamaram o segundo, o terceiro, o segundo. Na hora que me chamaram em primeiro, eu não acreditei. Esse evento você é bicampeão. Exato, exato. Eu tô tentando fazer assim, gente. Com esse dele aqui eu não consigo, ó. É duas vezes, né. Bicampeão. Exato, exato. Aí no ano seguinte, teve uma fatalidade, infelizmente. A gente vai chegar nesse ponto daqui a pouco, porque isso foi uma superação, galera. Ele sofreu aí um acidente. Mas o Pablo, não só esse campeonato, essas viagens internacionais que você fez, te deu uma bagagem pro que tá acontecendo na sua vida, né. E agora, qual que é a próxima meta pra você aí? Cara, é a maior bagagem, eu acho que pra, de repente, pro esporte. E tudo isso que aconteceu, você pegou uma bagagem e tem uma meta aí. Exato, né. Tipo, a boca faz isso. Pro skate, cara, é a vivência, né. Conhecer novos lugares, fazer amizades. Isso são as melhores coisas que a gente vai levar pra vida. É lógico que conquistar bens materiais, títulos de campeonatos. Isso vai ficar marcado pra você, né. Exato, isso fica marcado como uma conquista própria, mas... Pessoal. O que mais vale mesmo de toda essa bagagem é as amizades, assim. Tudo que eu pude conhecer. Através do skate, eu fiz minha primeira viagem internacional. Da hora. Como você tinha comentado, eu fui pro Uruguai, junto com uma marca, fazer uma tour. Ficamos lá 13 dias. Nossa, muito tarde, tipo, não gastei um real do meu bolso e fui conhecer outro país. E o skate proporcionou isso. E através do skate. Se não fosse o meu skate, eu não teria ido. Se eu estivesse trabalhando como eu já trabalhei, pra poder ter dinheiro pra me alavancar no skate, antes de eu ter patrocínio, eu não tinha condições. Era trabalhar e campeonato. Como que eu ia gastar dinheiro pra fazer uma viagem dessa, tá ligado? É impossível. Essa é realmente a vida de atleta, né? Mas, pra quem vive o sonho do skate, tipo, isso acaba sendo meio que impossível. Porque o cara não tem como guardar dinheiro. É difícil. E aí, a marca que o cara tem patrocínio, acaba dando essa oportunidade dele viajar. Isso aí é muito style. Legal, você falou o lance de patrocínio. Hoje, você representa uma marca muito grande aqui, né? Do Brasil. E ela é até fora também do país. O que é isso pra você? De representar uma marca tão de peso, assim. Único do interior de São Paulo, praticamente, né? Cara, isso... Você, mais um... Nosso brother Maisena, né? Grande abraço pro Maisena, lá de São Roque. Cara, isso... tipo... Isso foi a... A concretização do primeiro sonho, assim, na real. É... Viver do skate... Trabalhando pra uma grande marca, né? Mostrando o meu serviço, né? No caso, andando de skate pra uma grande marca. Pode falar o teste aí, que é a marca, com certeza... Que é a Kicks, né? Kicks Skate. É uma marca que já tem mais de 20 anos no mercado. Uma das melhores marcas nacionais do skate aí. Da onde eu, desde pequeno, tive um grande sonho em entrar na marca. Uhum. E... Após... Uns 15 anos aí, se passados, eu andando de skate. Me dedicando, aprendendo a como trabalhar em cima do skate mesmo. O que eu tenho que fazer pra conquistar meus objetivos. E aí veio esse grande patrocínio aí. E da onde eu tô vivendo o sonho da minha vida, né? Que é... E até antes de você pegar esse patrocínio, você já andava com essa marca, né? De tênis. Já, já. Porque é uma marca muito conhecida. É uma marca boa, né? Do mercado. Uhum. Tipo, não tem um skatista brasileiro que nunca usou um tênis da Kicks, tá ligado? Isso é impossível. É. As eras antigas ainda. Não é? Zaki Zagon, o Context. Zaki Zagon, o Context. Ficava assim, gente. Ficava assim. Ficava assim um robô de zão, né? Mas era muito style. Mas era um tênis que resiste a qualquer impacto. Exato. E... E... Essa marca me dá um suporte que eu... Tá ligado? Que eu pedi a Deus. Você tá só com ela hoje? Hoje em dia só que eu tenho outros apoiadores que vão te ajudando. Não. Eu só tenho o patrocínio da Kicks, ó. Aham. Então, graças a Deus, um grande patrocínio que me dá o suporte que eu preciso. Legal. Desde peça de skate a tênis, roupa e um salário todo mês. Agora vamos falar de um... Vamos voltar ao assunto, né? Que a gente comentou sobre o acidente e tudo mais que você teve. Explica pra galera que quando você... Depois que você... Quando você ganhou o campeonato do Jump Fest porque você foi bicampeão. Antes disso, infelizmente, você teve um acidente muito grave, né? Que infelizmente... O skate é assim, né, cara? A gente sabe disso. Explica pra galera como é que foi esse acidente aí. Pra vocês verem que não é fácil. Ah, vou pegar patrocínio, vou disputar o campeonato, vou sair andando aí. As pessoas veem o vídeo pronto ali e acham que é tudo fácil. Aquele ditado. Ver a pinga, mas não ver os tombos. É, exato. É. Mas, mano, foi um... Como eu já disse pra muitas pessoas, foi o estalo da minha vida, assim. Eu acho que eu acordei pra vida mesmo. Infelizmente. A gente tem que quebrar a cara pra aprender as coisas na vida. Aquele velho ditado. E eu tava filmando pra uma promoção de skate, né? Uma marca. Tava precisando de skatista amador. Queria patrocinar um skatista em São Paulo e tal. Que elas fizeram-se a promoção. Isso aí, mas é pra marcar o vídeo. Isso. Aí eu tava filmando pra... Pra concluir o vídeo pra promoção. Aí... Aonde... Eu tava executando uma manobra meio arriscada. Numa escada double set. São duas sequências de cinco degrais. A escada tinha mais ou menos uns quatro metros e meio. Quase cinco metros de comprimento. Tava empenhando um pouco o vídeo aí. Aí... Eu executei uma manobra boa, assim, tipo... Como pras pessoas que não entendem um pouco do skate, né? É com a mão esquerda. Como se eu tivesse feito essa manobra. Que é o switch que se fala. Com a base invertida. Isso. Eu dei um switch rail flip. Aí... Acertei a manobra e... Tipo... Brilhou uma manobra que era o meu sonho em aprender. E eu tava com ela muito no pé. E eu tentei na hora, pá, cair dois, três em cima. Assim, uma parada inexplicável. Aí eu fui e tentei de novo, né? O sangue é milhão, adrenalina. Já brasileiro, né? Jamais existir. Aí deu errado, né? Infelizmente. Como... Autoconfiança, às vezes... É bom, mas às vezes atrapalha. Aí... Deu errado. Tipo... Meu shape quebrou. Eu troquei o shape. Às vezes era um sinal e eu não entendi nada, né? Não era pra você estar executando a manobra porque você já tinha quebrado o shape, né? Mas aquele ditado. O skatista é teimoso. Tem que aceitar, tem que acertar, tem que acertar. O cara nunca enxerga o erro, né? O cara só tá vendo um aceito. Ele vai conseguir, ele vai conseguir, ele vai conseguir. Mas aí, como acidentes acontecem nas melhores famílias, né? É... Deu errado. Daí eu troquei o shape. Botei um shape usado. E tentei duas vezes. Foi tentar. Não deu certo. E o skate bateu... O skate rodou nada a ver, assim. Em nenhum momento ele tinha caído com as rodas pra baixo. Daí ele caiu com as rodas pra baixo. E eu pisei no tape. Ele bateu. No América Latina. No sub muito esquecido. Eu vejo correria. Povo sofrido. E em seu rosto. Expressões e agonia. Estações. Multidões. Pancadaria. Polícia. Esquadrões. Produções. Cidade que pira... É... A gente se diz aí... Viu, né? Em vários meios de comunicações. Que as Olimpíadas. Colocou o skate mais o surf. O que que você achou disso? Ah, cara... Tipo... Foi uma parada legal até. Sempre o skate. Pra gente comparar o nível... O nível do esporte, né, meu? O skate tem entrado na Olimpíadas. Ele tá no nível alto, né, cara? Tem bastante país, né? Pra entrar nas Olimpíadas. É... E ele tá sendo muito praticado também. Por isso que é um esporte que se agrega às Olimpíadas, eu acho. Obrigado, Pablo. Valeu mesmo, cara. Parabéns. Sucesso aí na sua carreira. Sabe que eu conheço desde moleque. Tô vendo seus vídeos. Acho muito bacana. Meu orgulho de sempre ter participado em alguma parte da sua vida aí. De ter te ajudado de alguma forma. É nóis. Tamo junto. Um abraço. Viva ao Extremo Tchau, tchau.